Olá, chegamos mais uma vez, é isso aí. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? E aí, como estão as expectativas para essa aula? Pois é, essa aula que é para você estudante do sexto ano, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa aula acontecer. Espero que você goste, vai ser muito bacana, tá bom? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, no momento eu gravo com uma camisa preta, por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Bom, e o que a gente vai aprender nessa aula? Olha, essa aula a gente vai aprender um negócio muito bacana. A gente vai fazer aí algumas investigaçõezinhas e aí a gente vai nessas investigações perceber coisas usando as continhas que a gente já conhece, adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? E a gente vai ver como é que isso funciona para entender uma igualdade que é uma parte muito importante da matemática, certo? Mas vamos assim, vamos devagar? Uma coisa por vez a gente vai entendendo e assim fica bem mais fácil de aprender, certo? Vamos? Vem comigo, olha só. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece a balança analítica? Pois é, pois é. A balança analítica não é essa balança que a gente está acostumado, acostumado a ver, né? Em supermercados, em feiras livres, aquelas balanças digitais. Não, não é essa, tá? É outro tipo de balança. Você conhece? Bom, em 30 segundos, me diz aí, você não conhece, né? Número 1, você já ouviu falar? Número 2, eu já vi uma, professor, né? Número 3, ou você conhece? Professor, eu já vi, eu sei como é que funciona. E aí, essa tal dessa balança analítica. Bom, eu, 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 fica até difícil dizer. Bom, eu conheço, mas eu conheço sem ver, tá? Eu marcaria ali, eu escolheria ali o número 4 em verde. Eu conheço porque eu já ouvi, já fiz pesquisa sobre elas, mas eu confesso que eu nunca vi uma, assim, ao vivo e a cores, não sei você, né? Mas, é, essa balança, a gente vai falar coisas bem legais em relação a ela. Vai ter até um momentozinho aqui de como é que surgiu, onde é que surgiu essa balança, tá bom? E esse momento já chegou, ó. Um pouquinho aí de história sobre essa balança analítica, né? Esses autores que estão aí na tela, eles trazem o seguinte, ó. Essa balança aí, ela teve origem, né? Ela surgiu, ela foi criada lá no Antigo Egito, né? Calcula-se aí em torno de uns 40 séculos atrás. 40 séculos atrás, a gente tá falando do seguinte, se um século tem 100 anos, quatro séculos tem 400 anos. Então, essa balança, ela foi criada aí, mais ou menos aí, há 400 anos atrás, lá no Antigo Egito, né? E o legal dessa balança é que ela tem dois pratos, né? É, uma balança de dois pratos. Como assim, professor? Bom, como é que funciona essa balança, né? Esses mesmos autores explicam pra nós como é que funciona essa balança. E eu vou tentar explicar isso pra você de um jeito mais fácil. A ideia é comparar. Ela tem dois pratos, opa, assim, ela tem dois pratos. E aí você coloca um pesozinho, um objetozinho de uma massa que você conhece. Por exemplo, se eu colocasse aqui, na minha mão esquerda, um objetozinho de um quilo, tá? E na outra mão eu fosse aqui tentando colocar coisa pra ficar com um quilo também. Como assim? Vamos imaginar a balança. A balança, ela tem dois pratos. Em um prato, um objetozinho que tem massa de um quilo. E no outro prato eu quero medir um quilo de farinha. Então eu vou jogando farinha nesse prato até o momento que os dois pratos se equilibrem. Por quê? Esse prato que vai ter um quilo, ele vai estar aqui embaixo, ó. Ele tá mais pesado. Esse aqui não tem nada ainda. Aí quando eu vou jogando farinha nesse prato, eles vão se equilibrando. Quando o prato que tem a farinha bater um quilo, vai igualar com outro prato que tem o objeto de um quilo. Então essa balança analítica funciona dessa forma. E por isso que ela é chamada de analítica. Porque você precisa fazer uma comparação e analisar, ó. Analisar ali o movimento dos pratos. Pra perceber que quando elas, os pratos ficarem equilibrados, você conseguiu encontrar ali a massa daquilo que você pesou. Certo? Certo? Bom, mas a gente vai entender isso vendo também, tá? Vamos devagarzinho, porque hoje vai ser muito massa. Mas só que eu tô falando aqui, balança, ela tem dois pratos, sim. E como é que ela é? Bom, olha ela aí, ó. Então, essa é a balança de dois pratos, tá bom? É uma balança muito antiga. Então, por isso, talvez, nós não tenhamos visto uma, assim, ver mesmo, né? Ou talvez, né, você já tenha visto, né, em algum lugar, enfim. Mas essa aí é uma balança bem legal. E olha só, essa balança nos ajuda a aprender uma coisa muito importante na matemática. E a gente vai ver daqui a pouquinho. Não é à toa, não é em vão, que nós estamos trazendo ela aqui pra nossa aula. Beleza? Bom, onde é que entra a matemática nessa balança? O fato de medir as coisas com essa balança já é matemática. Certo? Encontrar medidas naquela balança ali já é matemática. Mas não é só medir. Com essa balança, a gente consegue entender como funciona uma igualdade. Olha só. Isso é que é legal. Certo? Quando é que um número é igual ao outro? Quando é que uma sentença matemática é igual à outra? Então, essa balança nos entende, aliás, nos ajuda a entender como é que funciona esse princípio matemático chamado igualdade. Certo? Bom, e como é que a gente vai fazer isso? Eu tô trazendo agora, vou trazer agora pra essa aula, né, pra esse momento da aula, um material muito bacana que é chamado de trilha da aprendizagem, tá? Trilha da ideia de caminho. Então, a gente vai fazer um caminho dentro desse material e cada caminho que a gente vai fazendo nesse material, a gente vai aprendendo uma partezinha e quando chegar no final dele, a gente consegue juntar todas as partes, né, e aprender tudo que está por trás dessa trilha de aprendizagem. Certo? E essa trilha de aprendizagem é uma trilha de investigação. Olha só que coisa. Você aí, do outro lado, vai agora fazer um trabalho de um detetive, uma detetive. É isso aí, pra gente aprender juntos, né, como é que funciona essa coisa da igualdade com a balança de dois pratos, a balança analítica. Certo? Bom, e o material é esse aí, ó, tá? Então, a gente vai dar um start ali, certo? Só que aí eu vou precisar parar, né, o compartilhamento dessa tela para compartilhar com você a tela da trilha de aprendizagem. Que já já chega aí pra você, certo? Prontinho está aí a nossa trilha de aprendizagem, certo? Bom, pega papel, pega lápis, pega borracha, pega caneta, porque você vai precisar fazer anotações, você agora vai ser um detetive, uma detetive, tá bom? Vai precisar ali registrar suas inquietações, tá? Fazer cálculos, porque é com matemática. Então, vem, vai ser muito bacana. Então, vamos começar? Vamos clicar aqui no start, né? Start, começar. Tá? Olha só. É isso aí. Pronto. Clicou no start, a gente foi parar numa tela onde tem um índice, que são as etapas da nossa trilha, certo? Então, com alguns cliques que a gente pode fazer nessa tela, a gente tem a oportunidade de construir uma ideia bem bacana sobre esse importante, né, objeto de estudo da matemática, que é a aprendizagem. Então, vamos entender primeiro o objetivo. Então, eu chego aqui no objetivo, ó, e clico nele. Então, qual é o objetivo desse material, né? É um material digital, né? Interativo, porque você interage com esse material, você vai clicando e aí você vai sendo levado ou levada, né? Para outras telas, e isso é bem bacana. Então, com esse material, a gente consegue entender de uma forma simples. São coisas simples que vão estar dentro desse material e que vai trazer para a gente, vai fazer com que a gente aprenda, construa mesmo essa ideia do que é uma igualdade, certo? O legal é o seguinte, se você quiser saber aonde clicar na tela, aqui no cantinho, né, aqui em cima, talvez você não... Tem um botãozinho que você clica, ele mostra onde clicar, ó. Ele fica sinalizando onde clicar, ó. Olha só, tá vendo? Então, se eu clicar aqui nesses três tracinhos, eu volto para o índice, certo? Então, a gente já sabe como é que funciona o material, qual é a ideia que a gente vai tirar dele. Vamos começar mesmo a nossa investigação. Tem ali três etapas, ó, etapa 1. A gente vai por aquela etapa, fazer tudo que está ali. Quando a gente concluir essa etapa 1, a gente vai para a etapa 2. Concluindo a etapa 2, vai para a etapa 3. Concluindo a 3, a gente vai para a etapa final. Então, vamos, apostos, mãos à obra, etapa 1, vem comigo, olha só. E na etapa 1 diz assim, você conhece a balança de dois pratos? Agora você conhece, é isso aí, porque a gente viu aqui nessa aula. Mesmo sendo raro, ainda é possível encontrá-la em algumas feiras livres, né? Avance para a próxima página. Então, vamos avançar na próxima página, ó. Essa setinha aqui do lado, vamos para lá. E aqui vem um pouquinho de história, né? Um pouquinho sobre a história da balança de dois pratos. Mas ela eu não vou contar para você, porque na verdade já te contei, né? Um pouquinho dessa história da balança de dois pratos. Tá bom? Vamos, então, avançar para ver qual é o que a gente precisa fazer agora. Vamos avançando, tá? Bom, a próxima etapa é uma experimentação. É isso aí, a gente vai fazer um experimento, tá? E é uma experiência bem simples, para a gente compreender melhor como é que funciona a balança de dois pratos. E onde é que está esse experimento? Quando eu clicar lá em cima aqui, vai mostrar onde é que eu devo clicar. Se eu clico na casinha, eu volto para o começo da trilha. Se eu clico nos três tracinhos, eu volto para o índice. Então, aqui, ó. Está falando para clicar no mais info. Então, eu vou clicar no mais info. E aí aparece, né? Um textozinho. Se ficar difícil de ler, não tem problema. Eu vou ler para você. O experimento é o seguinte. Estenda os seus dois braços para frente, né? Coloque seus braços assim para frente. De modo que eles fiquem alinhados em uma mesma altura, tá? Então, você coloca os braços para ficar assim, ó. Alinhadinho. O braço esquerdo com o braço direito. Na mão esquerda, coloque um livro. Pode ser até o caderno, se você tiver com ele aí na mão, ó. Na sua mão esquerda, você coloca um livro. Na sua mão direita, coloque uma caneta, tá? Depois que você fizer isso, o que você percebeu? E aí, agora, começou a nossa investigação. E aí? Mão esquerda colocou o livro, os braços estavam alinhados. Mão esquerda colocou o livro, mão direita colocou a caneta. O que é que acontece? Bom, professor, já entendi. O livro, ele é mais pesado que a caneta. Então, a mão esquerda, onde vai estar o livro, né? A ideia é que ela fique mais baixa do que a mão direita que tem a caneta. Beleza? Então, é mais ou menos assim que funciona a balança analítica, a balança de dois braços. Vamos avançar? Certinho aqui. E, prontinho, concluímos a primeira etapa. A etapa que era para a gente conhecer um pouco da história da balança e ver, com um experimentozinho bem simples, como é que ela funciona. Então, vamos clicar aqui no próximo. Voltamos ao índice. A etapa 1, a gente já concluiu, vamos para a etapa 2. Vem comigo que vai ser muito legal. Mas o mundo evolui, não é verdade? Conforme o tempo foi passando, as balanças também mudaram. Isso é verdade. Avance para a próxima página, setinha aqui, avançando. Olha só, nessa segunda etapa, tem aqui um videozinho que vai falar sobre a história das balanças. Olha que bacana isso. Mas eu não vou soltar esse vídeo aqui na aula. Você vai acessar esse vídeo depois. Como professor, fica tranquilo, fica tranquila, que no final da aula eu falo sobre isso. Beleza? Então, vamos avançar o vídeo que você vai assistir depois. Bom, vendo imagens, assistindo o vídeo até aqui, como é que você acha que essa balança de dois pratos vai nos ajudar a entender a igualdade? Como é que a balança de dois pratos mostra para a gente como é que funciona a igualdade? Olha só, eu vou clicar aqui nessa lupazinha e vai aparecer uma balança de dois pratos. Olha que bacana. Nessa balança de dois pratos, nessa balança analítica, os pratos estão equilibrados. Do lado esquerdo tem duas caixinhas marrons que estão indicadas com a letra X. No outro prato, no prato direito, tem ali um objetozinho de 100 gramas. E ali embaixo aparece uma perguntazinha que diz o seguinte, quantos gramas você acha que tem cada caixinha marrom com o X? Bora pensar? Bora investigar? Os dois pratos estão equilibrados. No prato direito, 100 gramas. No prato esquerdo, duas caixinhas que têm X, que estão ali marcadas com X. Quanto é a massa? Quanto é o peso? O correto é dizer massa, mas para você entender, quanto é o peso de cada caixinha, já que esses pratos estão equilibrados? Se eles estão equilibrados, é porque o peso que tem em um prato é igual ao peso que tem no outro prato. Então, aquelas duas caixinhas ali, juntas, tem que dar 100 gramas. E se são duas caixinhas iguais, dando 100 gramas, cada uma tem que ter quantos gramas? E aí você está pensando e está raciocinando. Certo? Eu vou avançar. Em algum momento, a gente vai precisar do valor da massa dessas caixinhas. Prontinho. Concluímos a etapa 2. A gente vai agora para a etapa 3. Olha só, clicando aqui no próximo. Concluímos a 1. Concluímos a 2. Vamos à etapa 3. Agora é hora de pensar, rascunhar. Por isso que vai precisar do caderno e do lápis. Chegar em algumas conclusões. E uma dessas conclusões que você vai chegar é que você aprendeu esse assunto. Isso eu garanto para você. Tá bom? Então vamos avançar? Avançando na etapa 3. A etapa 3 diz assim, siga os passos obedecendo a ordem. Tem quatro passos. Passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Mas o que é que deve ser feito nesses quatro passos? Vou clicar aqui no botãozinho aqui em cima e ele me mostra onde eu vou clicar. Tá mandando clicar aqui nesses botõezinhos de baixo. Mais info. Então bora clicar aqui no passo 1 para obedecer a ordem. Bom, apareceu de novo uma balançazinha de dois pratos. Aquela mesma que a gente acabou de ver. Só que tem uma pergunta ali embaixo que eu vou ler para você. Você já sabe que cada caixinha marrom com X tem massa de 50 gramas. É, cada caixinha dessa aí vai ter que ter 50. Porque os dois estão equilibrados, os dois precisam ter grama, os dois pratos precisam ter 100 gramas. Então o prato que tem duas caixinhas dando 100 gramas é porque cada um é 50 gramas. Porque 50 vezes 2 ou 50 mais 50 é igual a 100. Então a gente já sabe que cada caixinha ali vai ter que ter 50 gramas. Olha só a pergunta. Se um peso de 10 gramas for colocado no prato direito, o que deverá ser feito no lado esquerdo para que os pratos fiquem equilibrados? Olha só. Vai colocar 10 gramas no prato direito. O prato direito vai ficar mais pesado. Ele vai descer. Tá? O que é que vai fazer no prato esquerdo aqui para voltar a equilibrar, tá? É fazer no prato esquerdo. A gente não pode pensar em tirar os 10 gramas que a gente colocou no prato direito. É o que deve ser feito no esquerdo para voltar a equilibrar. Pensa comigo rapidinho. Eu acho que você já pensou. Coloca 10 gramas, né? Adiciona 10 gramas no prato esquerdo e tudo volta ao normal. Certo? Passo 2. Agora, se uma caixinha marrom que tem 50 gramas for tirada do lado esquerdo, o que deverá ser feito no lado direito para que fiquem equilibrados? Tirou uma caixinha do lado esquerdo, o lado de 100 gramas vai descer. Vai ficar mais pesado. Tá? Então, o que é que eu vou fazer nesse lado dos 100 gramas para voltar a equilibrar? Se aqui tem 100, né? No que está mais pesado e no outro ficou 50, né? O que tem 100, eu vou ter que tirar 50 para ficar só 50 e voltar a equilibrar. Então, eu vou ter que tirar 50 gramas de um lado e 50 gramas do outro. Passo 3. Se o peso do prato direito for duplicado, do lado direito tem 100 gramas. Duplicado é 2 vezes 100, vai dar 200. O que deverá ser feito no lado esquerdo para que os pratos fiquem equilibrados? Bom, eu acho que você já está me acompanhando, né? O que é feito de um lado tem que fazer a mesma coisa do outro para poder voltar a equilibrar. Então, do outro lado vai ter que duplicar também. Passo 4. Se o do prato direito for reduzido a quarta parte, o que deverá ser feito do lado esquerdo, a gente já acabou de concluir, tem que fazer a mesma coisa. Então, vai ter que ser reduzido a quarta parte. Tá bom? Bom, então, o que é que a gente tira da balança? Na balança, a gente entende o que é igualdade. Uma igualdade, a gente tem o lado esquerdo e tem o lado direito. Para manter a igualdade, para que as duas coisas fiquem iguais, a operação que é feita de um lado tem que ser feita também do outro lado. Então, se você tem uma igualdade e faz uma soma do lado esquerdo, para continuar sendo igual, vai ter que fazer a mesma soma do lado direito. Isso também com a subtração, com a multiplicação ou com a divisão. Concluímos a etapa 3. Vamos à etapa final, que é um quiz, um joguinho de perguntas e respostas. Bora testar, vamos ver se a gente entendeu. Um pouquinho aí dessa coisa de igualdade usando a balança. Vamos aqui. Primeiro, uma perguntinha de aquecimento. Admite-se que a balança de dois pratos teve origem onde? Eu falei isso aqui na aula. Teve origem na Grécia Antiga? Teve origem no Brasil? Ou teve origem no Antigo Egito? Essa aqui eu vou responder. Essa aqui é no Antigo Egito. Olha só, clicando. Pergunta respondida corretamente. Pergunta dois. A partir de agora, eu não vou responder. Por que eu não vou responder? Porque você vai ter que acessar esse material para poder encontrar essas respostas, para poder responder esse quiz e ver se você entendeu direitinho. Você vai acessar o material de novo, com calma, devagarzinho, fazendo todas as investigações naquelas balanças, para conseguir entender direitinho a igualdade e responder essas perguntas. Então, tem essa pergunta. Em uma igualdade, se somar três no lado direito, é necessário fazer o quê? Vamos lá. Pergunta três. Em uma igualdade, se multiplicar dois no lado esquerdo, é necessário, três opções de resposta. Pergunta quatro. Na igualdade, oito menos três, igual a oito menos x. Qual é o número que deve ir no lugar do x? E pergunta cinco. Para transformar a igualdade, um mais oito, que é igual a três mais seis, em dois igual a dois, o correto é três opções de resposta. Se você erra a resposta, aparece isso aqui. Aliás, tem mais uma. Desculpa. Para transformar a igualdade. Não, essa já foi. Aqui, pronto. Aí, foi eu que cliquei errado, né? Quando a gente erra a pergunta, aparece essa mensagem, é só você clicar em tentar novamente. Tá bom? E aqui é o final do material, é o final da trilha. Tá bom? Bom, eu trouxe esse material aqui para te apresentar, certo? Para você entender um pouquinho do que é igualdade. Porque você vai fazer isso sozinho, para você conseguir entender mesmo, direitinho, como é que funciona essa coisa da igualdade com esse material. eu vou fazer assim, vou tirar essa tela, vou voltar com os slides da apresentação para a gente finalizar essa nossa aula. Certo? Então, vamos lá. Já, já a tela vai aparecer aí para você. Olha só. Bom, então, até aqui, né, o que a gente viu nessa aula, você conseguiu entender alguma coisa. Certo? Escreva no caderno um comentário do que você mais gostou nessa aula. Tá bom? Porque quando você fizer isso, você vai precisar lembrar de momentos da aula e nessas lembranças você vai aprendendo, né, as coisas que a gente trouxe aqui. Tá bom? Aqui foi uma fonte que foi consultada, certo? Para trazer um pouquinho da história da balança de dois pratos. Mas, né, onde você vai acessar esse material aí? Eu vou deixar esse material para você acessar, fazer todas aquelas investigações, certo? E onde é que você vai encontrar esse material? Você vai encontrar lá nessa aula aqui que está lá no canal do YouTube da Seduc Feira de Santana. Vai no canal da Seduc Feira de Santana, procura a playlist de matemática do sexto ano, pega essa aula e na descrição da aula vai ter o link daquele material. Você clica no link e aí você vai ter acesso ao material para poder interagir com ele e aprender mais, né, fortalecer o que a gente começou a aprender aqui nessa aula. Tá bom? Você pode acessar pelo celular, não tem problema, você consegue acessar, consegue fazer os cliques direitinho, e brincar aí com as balanças para entender a igualdade. Certo? Eu espero mesmo que você tenha curtido essa aula. Tá bom? E a gente vai ficar por aqui ansiosos pela próxima. Certo? Não esquece do nosso lema Eu Começo e você vai terminar. Matemática não é problema, matemática é... É isso aí. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.